Maior floresta tropical do mundo, repleta de uma biodiversidade incomparável, lar de uma vasta fauna, vegetação densa e comunidades tradicionais. A Amazônia ganhou destaque nos telões da icônica Times Square, em Nova York. A floresta também se tornou tema central da galeria Visit Brasil, em exibição na maior metrópole dos Estados Unidos. Preservar a Amazônia significa gerar e produzir um novo modelo de desenvolvimento que deixa a floresta em pé, mas os seus povos também. Qual a forma de gerar emprego e renda na Amazônia? É assim que a gente vai combater as economias ilegais, como por exemplo o garimpo. O turismo é uma solução, é uma ferramenta, é um instrumento de geração de emprego e renda. E é para incentivar o turismo consciente na região amazônica que a exposição foi montada. Até 27 de setembro, quem estiver na cidade de Nova York poderá conferir as riquezas da floresta por meio de uma jornada que vai ativar vários sentidos. Tem música, artesanato, fotografia, artes visuais, moda e gastronomia. É uma responsabilidade compartilhada, onde precisamos dos governos, das empresas, dos bancos, da sociedade civil, para que juntos a gente possa encontrar essa solução concreta de proteger a Amazônia para garantir um clima no planeta. Os Estados Unidos foram a segunda principal origem de turistas internacionais para o Brasil em 2023, segundo a Embratur, com mais de 660 mil visitantes. Peg Murphy, vice-presidente da United States Tour Operators Association, principal entidade de turismo norte-americana, afirmou que o Brasil é um dos destinos mais buscados. E destacou que a exposição sobre a Amazônia oferece uma oportunidade valiosa para quem deseja conhecer mais sobre a região.